Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da imprensa, foi um trabalho muito sério, muito árduo e muito necessário. Nós ouvimos, disse o presidente Zul, reclamações e demandas em todo o território nacional, não só de um lado dos produtores rurais, que já há muitos anos, para não dizer décadas, vem sofrendo justamente essas agruras no desrespeito ao direito de propriedade e a todos os outros temas que foram tratados na CPI, inclusive com repercussões de extorsão, de roubo, de fúria. E essas reclamações têm como para-raio um ponto de recebimento na frente parlamentar da Agropecuária. O nosso presidente Nubion, à frente da FPA, tem tido esta sensibilidade de receber e processar todas essas demandas que vêm de maneira justa do setor produtivo. Mas a sociedade brasileira conhecia pouco a outra face desses crimes relacionados às facções sem terra. A face da covardia, do abuso, dos crimes praticados pelas lideranças e militantes desses movimentos dentre os quais uma das facções é o MST, mas não é a única. É a mais conhecida, mas há várias outras, como confessado aqui na CPI pelo próprio José Rainha, confirmado pelo STED, são iguais entre si. O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. Mas, de resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. E se, de um lado, é infustido ao agronegócio, ele atrapalha o principal pilar da economia brasileira, sacrificando, inclusive, aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Este, como eu disse, é um lado. Mas o outro lado é muito covarde. É um lado criminoso, baixo. É um lado criminoso, obscuro, em que essas lideranças utilizam os liderados, os mais humildes, que se autodenominam como massa de manobra. Eles próprios, coitados, sabem que são a massa de manobra na mão das lideranças, que o próprio Stedman chamou de trapos. Esses são os líderes dessas facções sem terra pelo Brasil. Trapos. Que se utilizam dos mais pobres, dos mais humildes, enganam essas pessoas nas cidades, prometendo o que já sabem que não vão entregar no campo, levam essas pessoas para viver no campo, prometendo o paraíso. Mas, quando chegam lá, é o inferno. Tratados como escravos, sendo obrigados a invadir propriedade, sendo chantageados, quando desobedecem, às vezes apanham, por vezes são expulsos. Os líderes prosperam. As lideranças ficando ricas. Tendo casas muito melhores. Tendo carros. Tomando dinheiro dos mais pobres. E eles, há 10, 15, 20 anos, nos acampamentos e assentamentos, vivendo na miséria. Nós não podemos, nós como sociedade brasileira, não é nem a CPI e tampouco o Congresso Nacional. Nós, como sociedade brasileira, não podemos compactuar com essa covardia que essas lideranças praticam em cima dos mais unidos. E, por isso, o trabalho desta CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, presidente-colonel Zurdo, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive do Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017, 2016, foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Ao invés de aprender com os erros do passado e avançar no aprimoramento daquilo que pode ser a resposta para algumas necessidades dessas pessoas, o que o governo atual está fazendo é restabelecer todas as malandragens, todas as picaretagens, todos os abusos que foram identificados pelo Tribunal de Contas por ocasião dos seus apólicos. Por tudo isso, senhoras e senhores, entendo que o trabalho da CPI, de todos os aqui presentes, chegou a bom tempo, ainda que, como disse o presidente Zurdo, manobras regimentais e cooptação governamental que tenham feito com que, do ponto de vista meramente formal, o relatório não tenha tido a votação para a sua aprovação. E digo mais, se tivesse sido submetido a votação ontem, teria sido aprovado. Mas, infelizmente, as manobras regimentais não permitiram que isso assim acontecesse. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação fechaminosa. Tanto em relação ao agronegócio agropecuário, quanto em relação aos humildes, aos pobres, que sofrem tanto na mão daqueles que não têm o menor pudor e deles abusar. Muito obrigado. Nós estamos à disposição com as perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.